Tu chega e passa a cena E tu vai ficar aí um... Ele tá com medo de gostar Tá com medo de gostar Tá com medo de gostar Passou? Isso aqui é outro Bora Bora Tá ótimo Veio minhas fotos assim Essa rede não aguenta não né Ela foi só untar pra... É que ela se amarrada na grade com uma corda Eu acho que não é riscada É, não dá não né Isso aqui deve ser Dá uma checada Mas pera aí Não, pera aí A minha corda vai arrebentar Eu acho que arrebenta Pelo amor de Deus Aí viu Descunada né Só pensa assim, tirou Ele ia, ele ia tranquilo né Tá bom Depois Descunada Aqui é a sala E... Só isso Eu acho que o papo que o cara tá dando É muito mais dourando a pílula Porque do jeito que ele tá fazendo parece que realmente vai ser legal Ele vai nos dois lugares, entendeu? Isso é bom ou isso é ruim Eu tô com uma família ou vamos foder muito E quando ele fala de mamar Quando você vai mamar, o cara fica muito entendendo muito se isso é legal ou se isso é ruim Não, vamos passar a agenda, vamos passar a agenda da família É uma maneira negativa de minha escolha Vem cá, tem maquiagem? Só pra fazer a pele, não pra... Um glózinho Não é legal ter alguém com um tapa-olho, assim? Isso aqui é veneno dos homens É, eu até achei que tava parecendo Essa blusinha, sabe? Parecia pra vestir mãe O chefe da cadeia, ó Olha o que ele faz Nas horas vagas, ó O bonde de transar com esse garoto é que parece um integrante Dos estrocos falidos, né? É um bonde É o bonde Caraca Pode entrar, gente Ó Ó É assim a cadeia? É assim a cadeia? A ordem e o silêncio aqui, senão não vai dar para os clubes de casa, beleza? Ok? Obrigada, gente. Nove metros quadrados essa cela aqui. Treze pessoas aqui agora. O doutor fez uma observação interessante, né? Então, aqui tinha uma cadeia superlotada. Pô, dá para botar mais ou menos vinte pessoas, tranquilo, aqui. Um espaço sobrando. Eu fiz aqui um desenho para provar aqui na cadeia, não é só lugar de flamenismo. Tem quebrar certos paradigmas aí na sociedade, né? Marca esse preconceito novo aí. Valeu, abraço, shake. Tamo junto. Agora não vai ter áudio, então é só os braços. Não quero ninguém falando, por favor. Só os atores que têm fala. Atenção aí. Gente, que leite, por favor. Eu preciso muito fazer essa gravação. Vamos lá, vamos botar os braços. Bora, porra! Ótimo, então eu vou te passar a agenda da família, é o seguinte, vou te dar um banho agora, vou te dar de mamar às dez horas. Ó, esse aqui é o Onça, é seu irmão do meio, acabou de chegar na casa, tá aí com maior energia, tava doido pra você chegar pra ele dividir as descobertas da casa com você. Parabéns pra você, essa data querida. Todo mundo dormindo, é isso? Só você com o... É. Todo mundo com o olho fechado. Todo mundo com o olho fechado, menos o Luiz e o João. Há muito tempo atrás, no município de São Paulo, existia um imenso castelo, chamando a casa de detenção do Carandiru. Há muito tempo atrás, né? Tô vendo aquela mungada. Rapaz! 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 Gustavo! O que isso aqui te lembra? O trem que eu pego todo dia, gente. E aí, fruta! É! É! Ou, ou, ou! Tira a mão! Tira a mão! Entra aí! Essa é a sua nova casa! Vai! Parabéns pra você, essa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. O que é isso?